Amiguinhos do mundo da música, é pra vocês, amiguinhos mesmo, com 18, 19 anos, cheio de atitude. Vocês que acham que agora podem se posicionar e brigar e falar o que quiser e descreditar quem quiser. Sabe o que que acontece? Vocês não duram porque vocês não sabem engolir sapo. Quem não sabe engolir sapo na música, pode ir embora. Vai embora. Tá na música? Tem que saber engolir sapo. Você sabe por quê? É difícil mesmo você subir num palco quando você nem recebeu ainda. É difícil mesmo, você tem que cumprimentar a mão de um picareta, mas você tem que fazer isso porque é parte do ecossistema, é parte do jogo. A música a gente faz quando a gente despluga também, pessoal. Então se você tá cheio de atitude, já se posicionando, brigando com o seu professor, brigando com o dono do estabelecimento, brigando com o ecossistema, brigando com todo mundo. Porque você agora é o cara, tem 19 anos, subiu no tijolinho e já tá se achando gigante. Você vai conseguir sustentar isso? Você é o Prince? Você é a Madonna? Você é o Michael Jackson? Um cara diferenciado do tipo que se sustenta igual o Prince? Eu falei, 18 anos de idade já tá brigando pra produzir o próprio disco com a gravadora. Mas ele era o Prince, bro. Você acha que você é desse tipo? Porque se você realmente acha que é, eu te apoio. Autoconhecimento. A primeira coisa que o músico tem que ter. O problema é que a maioria não é e não sabe. Tem um tanto de bosta rala que fica induzido, juntando grupinho. Vamos se invidicar. Vamos brigar com... Vamos... Meu irmão, você vai fazer, você vai sustentar. Você lembra que você tem 18 anos de idade, viu? A gente pratica música até 70, 80 anos de idade. Então toma cuidado. Esses passos que você dá no início de carreira são cruciais pra você não queimar seu filme. E principalmente se blindar. Aprender a tomar no peito e sustentar. Se você é um bosta rala que fica aí brigando com todo mundo por causa de picuinha. Bobagem. Às vezes é coisa desse tamanho. Você não sabe engolir sapo, Nutella. Aprenda que todos os seus atos têm consequência na sua carreira. Às vezes é importante a gente, ó, ficar caladinho, aguentar um pouquinho, entender, estudar, absorver, saber o que aquilo pode te gerar lá na frente pra depois você se posicionar. Se você ainda é um fedelho, aprenda, 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 aprenda. Depois você pensa em julgar. Vamos em frente.